Música Nós estamos aqui com o padre Stony Lopes Dantas aqui da nossa diocese de Caicó que vai nos explicar o sentido de toda a celebração desta Santa Missa no dia da quinta-feira santa, instituição da Sagrada Eucaristia e do Sacerdócio Cristão Sebastião Arnob, é um prazer falar com você, através de você, todos os nossos amigos do site Curtição Esta celebração acontece apenas nas igrejas catedrais, com a presidência do Bispo de Ocesano Caicó vive uma situação sui generis, particular, não tendo ainda o Bispo, locado, que tomou posse Então nós convidamos o Dom Itor, que hoje é a ser Bispo Emérito, para presidir esta Missa Esta Missa é celebrada na quinta-feira santa pela manhã e tem vários nomes A Missa dos Santos Olhos, a Missa Crismal, a Missa com todo o clero na qual são confeccionados os santos olhos, administrados ao longo de todo um ano especialmente nos sacramentos que se usa o olho o batizado, o Santo Crisma e a unção dos enfermos Quando se refere ao Santo Crisma, nós não falamos apenas abençoar, mas sim consagrar e santificar e daqui vem a especificidade desta Missa e a sua particularidade convergente Jesus é o Cristo por excelência, é o carismático Em Jesus, na sua Santíssima Humanidade, o Pai derramou o Espírito Santo em toda a sua plenitude e através de Cristo, que é a cabeça, como diz a teologia de Paulo aos Colossenses O óleo Crismal vai descendo desde a cabeça do Cristo Glorioso, Ressuscitado e Crucificado até descer a toda a Igreja, que é a Esposa de Cristo, Corpo Místico de Cristo o Povo Santo de Deus, para usar essas três terminologias que o Vaticano II usou no seu bojo teológico e pastoral Corpo de Cristo, nós somos a Esposa de Cristo E assim, a unção do Crisma, que é administrado aos jovens e também no Sacramento do Batismo transmite a cada um de nós a dignidade de cristãos A enoshe cristiana é dignitatem tuam Reconhece, cristão, a tua dignidade Daí a relevância da Missa Crisma, em que o Bispo, em forma de coroa com todo o presbitério ao redor do altar, com a mão direita estendida consagra e santifica o Santo Crisma, que será usado nas paróquias para que o Espírito Santo, Espírito vivificante, vivificador faça de nós membros vivos do Corpo de Cristo Evidentemente que esta Missa, ela é um pouco híbrida O que é que significa esta expressão? Ela foge um pouco da quaresma e ainda não é o trido sacro O trido sacro vai começar com as Missas Vespertinas de tal maneira que hoje, nesta Missa pela Manhã cantou-se o Glória com o repicar solene dos sinos da Igreja Catedral Se nós somos muito, nós falamos um só dono Que é o povo, Senhor, a sua igreja Os juntos nos participamos Com o mesmo dono da unidade Que é o povo, Senhor, a sua igreja Hoje à tarde, na Missa com o Lava Pés Os sinos, o campanário, os sinos do campanário Os carrilhões e campas das matrizes Ficarão silenciados logo após a glória da Missa da tarde E silenciados, só retornarão na Missa da Vigília Pascal E a conotação é que Cristo, que hoje de manhã na Missa Crismal É considerado como o homem cheio do Espírito Ungido para santificar Ele foi planificado o Espírito Santo na sua humanidade E na tarde da mesma quinta-feira santa Se doa, se entrega a partir do momento em que lava os pés aos discípulos E mais uma conotação para encerrar essa minha participação A doação de Jesus Cristo é uma doação inteira, integral, total e irreversível Desde o seu aparecimento em Belém, no Natal Ele se entregava para Deus pela santificação do povo E agora, com o trido sagrado que iniciaremos a tarde Jesus chega ao seu ápice A sua doação total No seu mistério total de entrega Eu que sou vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés Para que vós também possam lavar os pés uns aos outros A teologia do avental Do desdobrar-se sobre aquele que está ferido, machucado Aquele que está carregado de tores Diz a carta de São Pedro Ele carregou sobre si nossas enfermidades Por suas chagas, as nossas foram curadas Bendigamos a Deus por ter a dita de entrar no trido sagrado E de celebrar E apenas mais uma informação pastoral Disse por aí, e é um equívoco Que a quinta, a sexta e o sábado são dias preparatórios para a Páscoa Não existe frase mais equivocada É a Páscoa que é celebrada em três momentos Ao fiel católico que acompanhará essa entrevista Eu digo Nós não temos o direito de selecionar a qual das cerimônias iremos Se quisermos de fato celebrar a Páscoa Vamos à quinta-feira na Missa Vespertina Vamos à solene liturgia da Paixão Às quinze horas Vamos à Vigília Pascal Para acompanhar passo a passo A prisão A instituição da Eucaristia Do sacerdócio O mandamento novo Amai-vos uns aos outros como eu vos amei E Jesus que entra nas trevas da Sexta-feira Santa Para ir romper glorioso Na grande solenidade Pascal Que como diz o nosso grande Santo Agostinho É a mãe de todas as Vigílias do ano E em falando em Santo Agostinho Aproveito em sejo para parabenizar O nosso amadíssimo Papa Bento XVI Que ontem, dia 16 Completou 87 anos de vida Há de muitos anos Muitos anos ao Santo Padre O Papa Bento XVI Obrigado Padre Stanley Uma semana Santa abençoada Nutrido Pascal Que começa hoje E uma abençoada em Santa Páscoa Para o Senhor E para todos os que nos acompanham E para todos os que nos acompanham